E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online, pro guitarra pra todos. Uma dica que eu acabei de ver num vídeo do doutor em música, Abraham Laboriel. Esse cara tem me incentivado ao longo dos anos, mesmo à distância, e ele fala de coisas simples. Na verdade eu comecei a simplificar o meu estudo musical depois que eu vi um outro vídeo dele. É um cara que já gravou com todo mundo, pra vocês terem uma ideia, o cara já gravou lá fora, sei lá, acho que mais de 4 mil, 5 mil, 6 mil gravações, não sei quantas. Mas aqui no Brasil ele já gravou pro Djavan, ele já gravou, esses dias eu vi também, que ele já gravou pro João Alexandre, que é um cantor que surgiu do meio evangélico. Enfim, é um cara que é muito rodado, ele tocou instrumental no mundo inteiro, ele é amigo do Vinicolai Uta, amigo do Paul Jackson de Múnior, amigo de todos os caras, e ele tem muito a ensinar. E ele acabou de falar aqui uma coisa muito simples, o que é preciso saber pra se tornar realmente um bom músico? E ele falou uma frase do Charlie Parker, olha o Charlie Parker aí novamente. Charlie Parker é o cara que trouxe o bebop, que é um estilo jazzístico, ele trouxe de uma forma muito virtuosa, e então ele era um cara que estudava muito, apesar das grandes dificuldades do Charlie Parker. Charlie Parker era um cara que veio de uma família completamente desfuncional, ele morreu na lama mesmo, assim, né? Foi uma morte bem trágica, mas foi genial. Ele contribuiu e muito pra música, né? E ele falou que o Charlie Parker disse o seguinte, aprenda as escalas, todas as escalas possíveis. Escala maior, escala menor, né? E por aí vai. Deixa eu dar uma ajeitada no som aqui. Ele falou, aprenda todos os acordes. Então, isso daí, né? Super importante, escala acordes e aprenda melodias, né? Né? Foi bem baixinho o som aqui, é porque eu tô usando a pedaleira hoje. É... E... E... E depois, né? Pegou esses três elementos, as escalas, os acordes, as melodias, chegar na hora de tocar, esquece tudo isso e simplesmente faça a música. Por exemplo, né? Aqui eu tô criando exatamente uma coisa aqui, do nada. Tô fazendo música. Sinta o teu coração. Então, isso parece um negócio, né? De autoajuda, não sei o quê, mas não é. É a realidade. É a verdade. A gente nunca faz as coisas pensando em fazer... É... Vou beber água, não. Vou pensar no jeito correto de pegar o copo. Não. A gente simplesmente vai lá, pega o copo e bebe a água. Ou, não tem copo, põe a mão lá e já era. Toma água. Ou seja, a gente tem que ter a naturalidade das coisas pra poder fazer funcionar as nossas ações. É assim que funciona. E outro ponto importante que ele disse pra se tornar realmente um músico muito bom é a questão do tempo. A sensação do tempo. Então, o lance que eu vejo que gera muito problema na grande maioria dos músicos, dos estudantes de música, é a falta de sensação de tempo. Então, por exemplo, essa coisa aqui, ó. Vou rolar aqui uma bateria, ó. O que que tá encaixando? Como é que eu encaixo essas notas aqui? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ou seja, chega de tocar, né? Toquei quase dois minutos aqui de criando coisas, só que por que que eu consigo encaixar as coisas? Eu tenho as escalas na mão, eu tenho as melodias na mão, tenho os acordes na mão e tenho a sensação de tempo. Quatro pontos importantes pra gente ressaltar sobre como se tornar um bom músico. Então, isso daí não são palavras minhas, são palavras que já vieram lá da década de 40, 50, né? Ali com o Charlie Parker. Influenciou a quem? Nada mais, nada menos do que a Brana Boriel, um dos baixistas aí de maior expressão que existe no mundo, né? E me influenciou, estou influenciando vocês agora com esses conselhos simples. Mas é aí que tá o segredo. O segredo de se tornar um bom músico é ter a mentalidade dos músicos profissionais, obviamente. Entretanto, a questão toda está em conhecer a base que se aprende desde, sei lá, desde quando se existiu música. Desde quando o sistema de harmonia que a gente conhece hoje, por exemplo, ali por volta de 1300, 1400, que se estabeleceu ali, a harmonia, como a gente conhece hoje, é se estudado dessa forma. Os grandes músicos perceberam isso. Então, esse conselho eu deixo pra vocês. Acredito que vai fazer toda a diferença com os meus alunos do curso de guitarra online. Eu trabalho muito nessa questão da prática. Eu sempre falo, pratiquem, pratiquem, pratiquem. Estabeleçam bases, né? Então, a grande dificuldade que eu vejo nos estudantes hoje é que eles não conseguem assimilar a questão da pulsação, do tempo e não conseguem apontar pras bases que vão realmente deixá-los confortáveis em qualquer situação musical. E é isso que eu passo. Os primeiros, os modos que já estão no curso, eles são base. A base tá aí. A partir do momento em que eu deixo essa base muito firme, muito fixa na cabeça do aluno, tudo que vem depois, né, vem como consequência de ter essa base. E aí a criatividade surge. Então, antes de trabalhar... Porque, assim, antes de trabalhar a criatividade, a criatividade vai surgir, ou seja, as ideias musicais vão surgir quando tu tiveres base pra ter ideia musical. Se eu não tenho ideia musical, a base não surge. A base não. A criatividade não surge e as ideias novas não surgem e, com isso, a frustração chega. Então, gaste um tempo fazendo aulas que realmente te tragam base, né, porque a questão toda tá na base, né. Não é só saber a escala maior, ah, você é a escala maior, mas sabe fazer ela em Lá bemol? Sabe o campo harmônico de Si bemol? Consegue fazer as tríades de, sei lá, mi bemol? Mi bemol diminuto? Então, a ideia toda tá em ter base. Porque as músicas, todas, todas as músicas... Hoje também vi um vídeo do Angra compondo, fazendo composições novas pro novo CD. E o que eles estão usando? Escala, acordes, melodias e senso de ritmo, de pulsação, de tempo. Os quatro elementoszinhos, ou seja, os três elementos mais básicos da música são o quê? Que é o que eu chamo de base da música, que isso eu falo no curso de guitarra online. Harmonia, melodia e ritmo. Acabou! Harmonia e os acordes, né. Na melodia a gente encontra ali de três escalas, né. E dentro da harmonia, enfim. E o ritmo, ou seja, a base é que vai te levar pra usar todo o potencial que tem dentro de ti. Ou seja, não é talento natural. É transpiração, tá? É transpiração. 1% inspiração, 100% transpiração. Então, não esqueçam nunca disso. Tá legal? Então, se tu não conhece o curso de guitarra online, acessa o curso de guitarra online.net. Tá legal? Tá na descrição. Tem também o Instagram do curso de guitarra online. Tem também a página no Facebook do curso de guitarra online. E tem também o Twitter, né. Ou seja, tô aí em tudo quanto é canto e sempre tô postando. O Instagram eu tô postando todo dia. Na página no Facebook também posto todo dia. E aqui o canal, como vocês já bem sabem, que eu posto todo dia vídeo. E hoje é o último dia da série de um dia, um vídeo por dia. Só que na verdade eu vou continuar, né. Mas eu cumpri. Eu cumpri a meta. Hoje eu tô entregando aqui o último vídeo dessa série de um vídeo por dia. Então, já não vai ter mais lá. Vídeo 288 de 365 ali no título, né. Agora vão ser apenas os títulos. Mas prometo pra vocês entregar cada vez mais conteúdos. Tô planejando coisas bem bacanas, né. E é isso. É isso. Então, aguardem as próximas interações e ações e atitudes aqui do curso de guitarra online por guitarra pra todos. E é isso aí. Agora eu vou preparar umas bases aqui pros meus alunos. Pra eles praticarem os acordes, as escalas e tudo mais que tem aí pela frente no curso de guitarra online. Beleza, gente? Um abraço. Eu sou Daniel Chermon e até o próximo vídeo. Eu sou Daniel Chermon e até o próximo vídeo.